Agora, vamos começar a misturar e a fazer os nossos combos. O primeiro combo que eu vou fazer desse movimento é com o back chair, é com o nosso chair de costas. Então, a pegada do meu movimento do chair de costas, eu vou estar na mesma lateral da minha barra, eu vou pisar agora com a minha mão, com a minha perna de fora, eu vou contacionar o meu corpo. Eu vou pegar lá na barra o meu antebraço. Então, não é com o antebraço aqui empurrando, é com o antebraço abraçado. É como se eu fizesse colocar na minha axila, mas essa não é a intenção no momento, tá? Essa minha perna vai lançar para fora e a gente vai fazer a cadeirinha. Uma dica, vocês olharem para o ombro de cima, olhar para fora. Porque se eu olhar para dentro, a gente já vai desalinhar o movimento, ok? E pisei com a perna de fora, olhei por cima do meu braço e traz lá a nossa cadeirinha de costas. Troca o meu movimento, pisei fora, cadeirinha de costas. E vamos unir agora os dois movimentos. Quando eu fizer o meu movimento de frente, o meu chair, eu vou na metade do giro. Então, eu vou fazer um meio giro. Na metade, quando estiver chegando ali atrás, eu vou rotacionar o meu corpo para fora. O que acontece muito aqui? Se o meu giro não tem essa puxada para fora, isso daqui. Quando eu fizer essa virada, eu vou dar ele com o joelho na barra. Então, por isso que é tão importante vocês pegarem as bases do giro para fora. Fazer isso daqui, puxar o mesmo corpo de vocês para fora. Tá? Vou pisar dentro, lancei, fora, virou. Geralmente, nos combos, o último movimento é o que ele fica mais. Então, depois a gente vai juntar esse daqui mais para o back hook também. E daí vocês vão ver como é que o back hook tem a tendência de ficar mais tempo. Então, em cada corpo, o último, ele fica um pouco mais do que o primeiro. Beleza? Fazer aqui do outro lado. Pisei dentro, lançou, chair, virou. Aí.